Êxodo capítulo 39 As vestes dos sacerdotes Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmezim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro de pano azul e de púrpura e de carmezim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura e entre o carmezim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem. As suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmezim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmezim e de linho fino torcido. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engasses de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, doze. Segundo os seus nomes. De gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as doze tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram dois engastes de ouro e duas argolas de ouro. E puseram as duas argolas nas duas extremidades do peitoral. E puseram as duas cadeiazinhas de trança de ouro nas duas argolas, nas duas extremidades do peitoral. E as outras duas pontas das duas cadeiazinhas de trança, puseram nos dois engastes. E as puseram sobre as ombreiras do éfode, de fronte dele. Fizeram também duas argolas de ouro, que puseram nas outras duas extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode, por dentro. Fizeram mais duas argolas de ouro, que puseram nas duas ombreiras do éfode, de baixo, de fronte dele, de fronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode, com um cordão azul para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Esse colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmezim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto a roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmezim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, Santidade ao Senhor. E ataram-na, como um cordão de azul, para a atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição. O castição puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do ministério, para ministrar no santuário. As vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés, toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto